Pedro Passos Coelho tomou posse no Palácio da Ajuda em Lisboa no passado dia 21. Como primeiro-ministro do 19º Governo Constitucional, Passos Coelho assumiu o compromisso de honra de exercer com lealdade a chefia do Poder Executivo. A RTV saiu às ruas da Invicta para saber se os portuenses estão a par das novidades do novo Governo. Por quantos ministros é constituído o novo Governo? Ah menina, são tantos, mas eu acho que devem ser menos que os que eram antigamente, porque estavam a mais. Não faço a mínima ideia. Não sei que eu não sei ler, sou analfabetário. Sei que é o Portas, que é o Coelho, que é... eu esqueci os juírem. Eu ainda sei às vezes explicar, não sei, mas se for assim eu não sei dizer. Pelos que eu contei ultimamente, Pai 6? 11. No Governo de Passos Coelho encontram-se duas mulheres. Paulo Teixeira da Cruz, Ministra da Justiça, e Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Quantas mulheres se encontram na lista dos ministros? É uma, a Assunção Esteves que entrou agora, não é? Ah menina, adorei. Quando eu ontem e hoje de manhã ouvi na televisão uma mulher, naquele posto muito grande, que já não estou bem certa, e ela será aplaudida no meio daqueles homens, mulher número um, adorei. Sei que encontram, pelo menos umas três já vi, agora se tem mais ou não, não sei. Uma agora, acho eu. Passos, Manuel? Coelho? Não. Ao todo, o novo Governo é constituído por 11 ministros. Paulo Portas, líder do CDS-PP, regressa ao Governo para exercer a função de Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Quem foi eleito o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, sabe? Sei quem foi, mas não sei o nome dele, que eu atualmente não tenho visto televisão, que a gente está aqui a vender, mas não sei. Sabe? Paulo Portas. Paulo Portas. Se fosse para melhorar o país, a que era bom? Não sei essa. A minha mãe vai me insultar, sabe disso, sabe? Não sei. Os portugueses defendem que Pedro Paz Coelho entrou com o pé direito e que o balanço da primeira semana é positivo. Os portugueses parecem, no entanto, estar um pouco confusos quanto aos nomes que compõem o novo Governo. O que é um plano geral e social se intensifica. Obrigado.